Bom dia, isso, vamos começar segunda-feira, primeiro dia da semana segunda-feira, primeiro dia da semana, vamos começar agradecendo a Deus pelo final de semana pedindo a proteção dele para toda essa semana que nós teremos de vida, de família, de escola, de tudo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém nesse momento você vai pedir o seu anjo da guarda para que ele te proteja por mais uma semana te livrando das pessoas ruins que possam se aproximar de você te livrando de acidentes, te livrando de doenças, te livrando de todas as coisas ruins te protegendo 25 horas por dia o dia só tem 24, mas ele vai ficar 25 horas te protegendo para que nenhum segundo da sua vida ele deixe de proteger santo anjo do senhor, meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém hoje nós temos o nosso momento cívico especial então nós vamos ter aqui a apresentação dos seus colegas aqui da escola tocando para nós todo mundo na posição correta por favor para que possamos reverenciar ao hino que apresenta a nossa nação e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.